Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês Dando sequência a nossa série de vídeos falando sobre reprodução de canário Dessa vez a gente vai falar sobre isso aqui, como organizar uma gaiola para o período de reprodução Bacana não é esse título? Então fica conosco até o final desse vídeo, tá bom pessoal? É muito importante para você que pensa em reproduzir canários com excelência Beleza? Então assim, o primeiro item que a gente deve começar a organizar a nossa gaiola Incrível que pareça, não é pelo puleiro, é por isso aqui, pelo ninho Pois é a partir do ninho que você vai começar a distribuir os outros, digamos assim, equipamentos dentro da gaiola Então como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer sempre assim, deixa eu virar aqui O ninho sempre voltado para a parte esquerda da minha gaiola Tá bom? Deixa eu apoiar lá, apoiei Deixa eu tirar isso aqui logo, né? O ninho apoiado, certo? Já lá fixado Meu segundo item é isso aqui, o puleiro Então pessoal, é o seguinte, puleiro tem uma importância aí, tá? Existem criadores que gostam de colocar o ninho mais embaixo, perto do forro ou mais em cima Isso aí vai a critério do criador, tá? Muita gente diz que não é bom colocar em cima ou não é bom colocar embaixo Eu acho indiferente, tá certo? Já tive reprodução em cima, tive reprodução embaixo e nasce do mesmo jeito Eu prefiro colocar ele na parte de baixo, tá bom? E aonde é que a gente tem que se ligar? É colocar um puleiro próximo ao ninho Por que? A importância desse puleiro próximo ao ninho É para quando os filhotes começarem, já estiverem um pouco desenvolvidos Começarem a sair do ninho, eles terem a primeira opção de apoio que é o puleiro Então o que é que a gente faz? A gente coloca um puleiro na linha do ninho Se a gente notar essas gaiolas de reprodução Elas tem umas marcações para a gente fixar o puleiro Então assim, coloquei o primeiro puleiro fora da marca Já que a gaiola me concede de colocar Eu coloquei logo a parte, logo depois, por que? Para ficar próximo ao puleiro Para ficar próximo ao ninho Já o segundo puleiro, não tem problema nenhum Eu posso colocar na marcação que vem de fábrica da gaiola Deixa eu organizar aqui Deixa eu colocar aqui para vocês verem Pronto Então assim, segundo item da gaiola já pronto Então a gaiola já está tendo a forma O formato de uma gaiola ideal para o período de reprodução Tá certo? Primeira, terceira coisa que a gente vai fazer É a plaquinha em identificação Essa plaquinha a gente já falou no nosso primeiro vídeo É muito importante para a organização do criador Então onde é que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar essa plaquinha aqui Tá certo? Nosso próximo item é isso aqui O fio de juta Qual é a importância do fio de juta? Que vocês já sabem é Ajudar a fêmea a confeccionar o ninho Mas lembrando que isso não é ponto É primordial para a postura e o choco da fêmea Tá certo? A fêmea consegue chocar normalmente Sem a colocação de fio de juta Tá bom? Os criadores nós gostamos de fornecer Confeccionar material para ela colocar e forrar o ninho Que não tem problema nenhum Que inclusive é bom Mas isso de nada impede a fêmea chocar sem a construção do ninho Tá certo pessoal? Deixando bem claro Inclusive tem fêmeas que vão lá naquele Nas tigelinhas, porta farinhada Depositam o ninho E o criador Deixa lá ela chocando Fazendo o processo dele lá Incrível que pareça isso Inclusive eu conheço criadores que já fizeram isso Tá certo? Onde é que eu gosto de colocar isso aqui? Eu gosto de colocar Próximo ao ninho Não precisa ser em cima do ninho Mas eu gosto de colocar ele próximo ao ninho Aqui assim Vejam aí como está Já se formando a nossa gaiola Tá? Nosso próximo item é o que? É os comedores meia lua O que é que eu gosto de fazer? Eu concedo dois Eu gosto de fornecer dois Meia lua Por que? Um eu coloco mistura de semente E o outro eu coloco extrusada Tá certo? E o terceiro item é isso aqui É o porta, é o benhur Que a gente chama ele de benhur Tá certo? E o que é que eu coloco aqui é o grid mineral Então Eu coloco ele sempre aqui na última opção E por último O que é que eu gosto de fazer? É colocar o porta-ovo índia E o ovo índia acima da gaiola Todas as minhas gaiolas de reprodução Elas tem uma dessa em cima Eu gosto de deixar Para individualizar Cada ovo Cada porta-ovo No seu devido lugar Na sua devida gaiola Tá? E por último Porta-farinhada Que a gente coloca aqui Eu gosto de colocar aqui Próximo ao puleiro do ninho Então assim ó Aqui está a minha gaiola de reprodução É exatamente desse jeito Que eu deixo as minhas gaiolas Deixo o casal aqui E eles vão começar o trabalho deles Postura e começar a chope Quando os filhotes nascem Que já estão com 15 dias Que pra mim é o momento ideal Claro Existem situações que a gente não vai conseguir Mas por padrão O normal é a partir de 15 dias Os filhotes já estão saindo do ninho Procurando sua liberdade Então esse é o momento Que eu faço isso aqui ó Eu começo a separar Eu individualizo Pais Os pais ficam do lado do ninho Tá? E os filhotes já passam para O outro lado Aí ó Nos meia lua O que é que eu faço? Eu passo dois para o lado de cá Certo? E no lado dos filhotes O O bem-o O grid mineral Eu coloco no lado dos pais E no lado dos filhotes Eu também coloco dois Meia lua Tá? Onde eu vou colocar Mistura de sementes E água Tá certo? Um detalhe pessoal Aqui a gente vai ter a grade divisória Não é isso? Então Para as misturas de sementes No meu caso Que eu utilizo Eu deixo as duas misturas de sementes próximas Por quê? Os filhotes vão ver os pais Buscando a mistura de sementes E vão ficar curiosos Para buscar a semente também Vão começar o processo de aprendizado Então A parte de comida Eu gosto de deixar pronto Tá bom? Gosto de deixar junto Desculpa E por último É isso aqui É o porta farinhada úmida Aí eu já deixo para os filhotes Tá certo? Deixa eu tirar aqui Para não cair Onde é que eu gosto de depositar? Aqui ó No fundo Ou Aqui ó Perto dos pais Por quê? Normalmente Os filhotes Eles vão ficar sempre procurando o pai E naquele momento Que ele estiver Perto da gaiola Divisória Ele vai olhar para baixo Vai ver comida E vai ficar mais fácil De ele se acostumar E buscando alimentação Então pessoal É justamente Esse formato de gaiola Que a gente utiliza Aqui no Canario Do primeiro Até o trigésimo dia De vida dos filhotes É nisso aqui A organização Veja que legal Muita gente poderia perguntar Luiz Para os filhotes Você não deixa O grid mineral Para eles não? Não Por que eu não deixo? Porque é o seguinte O tempo que os filhotes Vai passar naquele lado É do décimo sexto dia Até o trigésimo dia Que a partir do trigésimo Primeiro dia Já separo ele Já tiro ele da gaiola E coloco Juntos as voadeiras Então assim São 15 dias Eu não acho De essencial A gente fornecer Grid mineral Nesse período de 15 dias Se fosse período longo Dois, três vezes Aí sim Tá certo? E mais um detalhe aqui Grande parte desses 15 dias Os pais vão estar alimentando Os filhotes Pela grade Então assim O material que o filhote Vai absorver Já é triturado Tá bom? A gente sabe que o grid mineral A grande importância dele É o que? Triturar Aquela alimentação Que ajudar A triturar Aquela alimentação Que a ave ingere Tá bom? Então assim Por isso que eu não Forneço grid mineral Para os filhotes Do décimo sexto dia Até o trigésimo dia Tá certo pessoal Então assim Aqui está a minha forma Que eu gosto De distribuição De utensílios em minha gaiola Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de dar o like não Pessoal O like é importante demais Para o nosso canal É com ele Que vai fazer O crescimento Cada vez mais Do nosso conteúdo Tá certo? Pessoal O nosso próximo vídeo Ah Muita gente vai gostar Desse aí Nosso próximo vídeo É uma forma bacana De você começar A trabalhar Ou a preparar As fêmeas Para o processo De reprodução Ou seja Aquela mãe Aquele manejo Que o criador Precisa ter Para que as fêmeas Se aprontem mais rápido Isso tem forma Da gente fazer sim Então assim Se você ainda não For inscrito Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Para receber as atualizações De todos os nossos conteúdos Tá bom? Então Meus amigos Fiquem com Deus Um forte abraço Amigo Luguinete Para vocês meus amigos Até a próxima Tchau de boa